Na praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato 25 eu francamente achei barato Pra me livrarem daquele atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça 25 francamente foi de graça Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato 25 eu francamente achei barato Pra me livrarem daquele atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça 25 francamente foi de graça 25 francamente foi de graça 25 francamente foi de graça Obrigada Diretamente importado de Curitiba Paulinho Sabaghi Paulinho Sabaghi, por favor Vem cá Aplausos 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 Aplausos